O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que vai lançar em julho deste ano um novo sistema de pagamento instantâneo chamado Firmal Service. Conforme os detalhes escritos no comunicado, o processo de liquidação se assemelha ao PIX brasileiro, pois funcionará 24 horas por dia e fornecerá acesso total e imediato aos fundos. Então veja só, né, gente que gosta de copiar tudo aí de fora, todos os americanos, todos os gringos e tudo mais. Mas uma coisa a gente acertou, né, que é o quê? No controle populacional, porque o PIX nada mais é do que isso. Vem um monte de facilidade, sim, você pode transferir o dinheiro de forma rápida, funciona 24 horas por dia, mas você perde aí vários direitos que antes você tinha, né. Até então se o governo quiser saber quanto dinheiro você tem, quiser olhar a sua conta, agora tá tudo mais fácil quando você utiliza o PIX, inclusive você perdeu, utilizando o PIX você perde até a sua, eu esqueci o nome correto, mas vou chamar assim, tá, a sua predisposição, ah, lembrei, sua presunção de inocência. Isso porque o governo, sem apresentar qualquer tipo de motivo plausível, ele pode interromper a sua transação, ele pode bloquear o seu dinheiro, ele pode tirar o dinheiro da sua conta, ele pode ver o dinheiro que você tá fazendo, enfim, monitorar, e, tecnicamente, antes ele precisava procurar um juiz, né, e apresentar motivos cabíveis pra fazer esse tipo de ação, e utilizando o PIX você, você assinando o contrato do PIX você abre mão de tudo isso. Tô falando que você não tem que utilizar o PIX. Pô, cara, você vai fazer uma transferência pra alguém, o cara passa, ah, não, eu só faço doc e TED, né, não tem meio que fazer em relação a isso, né, viver em sociedade, principalmente nas grandes cidades, o negócio é esse. Bom, os preparativos de lançamento do FeedNow começam na primeira semana de abril com a certificação formal das entidades participantes, que posteriormente passarão por um programa de testes e certificação do cliente, serão observadas a prontidão operacional e experiência em rede. As informações usadas nessa etapa usará como base o feedback das entidades registradas no FeedNow Pilot Program. Depois disso, explica o FED, os clientes vão se preparar para realizar as transações em tempo real no novo sistema, observando a agilidade do processo. Abre aspas agora, né, o FeedNow, que permitirá que todas as instituições financeiras participantes, das menores às maiores e de todos os cantos do país, ofereçam uma solução moderna de pagamento instantâneo. Isso quem disse foi o vice-presidente lá do Federal Reserve. E com o lançamento se aproximando, retiraremos, reinteramos que o pedido para que as instituições financeiras e seus parceiros do setor se mobilizem a todo vapor, com os preparativos para ingressar no FeedNow Service. Ou seja, os caras vão lançar aí um Pix gringo agora, né. Então, isso tem a ver com o lançamento das CBDCs que eu estou falando por esses dias. Isso tem a ver também com a divisão mundial em blocos econômicos. É necessário que esse tipo de coisa aconteça para que no futuro essa grande elite que domina o mundo aí venha a fazer do mundo uma espécie de nação só através de uma única moeda. E com isso, problemas maiores virão. E principalmente problemas, que eu digo, atrelados à nossa liberdade. A partir do momento que o Estado tem todas as nossas informações a nível mundial, a nossa liberdade vai ser restrita. E não haverá lugar do mundo onde você possa viver sem ser incomodado aí pelo governo, pelo Estado. Bom, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, isso me ajuda bastante. Muito obrigado e até mais.